Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero mostrar como você entrar no modo Fastboot aqui do modo G9 Power, ok? Caso você vai instalar a runstock, desbloquear o bootloader, você ver algum procedimento para fazer esse dispositivo e não sabe como está entrando no modo de Fastboot, que também é um modo de download, ok? Que ali o pessoal chama os dispositivos da Samsung, chama o modo de download, aqui nos Motorola chama o modo Fastboot, que é como se fosse a tela de reset, onde você faz download, faz comandos, bloquear o bootloader, enfim, como está entrando nesse modo de Fastboot, nesse aparelho. Para fazer isso pessoal, basta você pegar e desligar o seu dispositivo. Você desliga o seu Moto G9 Power e com o aparelho desligado, galera, basta você vir e segurar aí o botão volume menos e o botão de ligar e desligar. Agora, você, ó, o aparelho desligado, volume menos e o botão de ligar e desligar, segura os dois ao mesmo tempo. Volume menos, segura e agora segura o botão de ligar e desligar, para você ligar o aparelho. Quando aparecer essa tela, você solta os botões, que está aí. Essa aqui é a tela de Fastboot, aqui do Moto G9 Power, beleza? E está aí, galera. Ó, aqui o volume menos, ele desce, o mais sobe, aqui as opções, certo? E o de ligar e desligar, confirma, ó. O menos, eu clicando, ele desce, ó. O mais sobe e o de ligar e desligar, confirma a opção desejada, beleza? Aqui no modo Start, ele inicia o aparelho de novo, certo? E está aí, esse é o processo para você entrar aí no modo Fastboot. Ele já está na tela de modo Fastboot, agora você pode estar aí fazendo o seu procedimento, seja conectando no computador, para instalar o stock, ou desbloquear o bootload, enfim. Aqui, caso depois você queira iniciar de novo o dispositivo, no menos e no mais, como eu disse, sobe, basta você procurar a opção Start, ó. Encontrou? É só clicar no de ligar e desligar, e aí você inicia o seu dispositivo. Ele volta aqui a iniciar o sistema dele normalmente, beleza? Basicamente é isso, pessoal. O vídeo de hoje, aqui eu ensinei como está entrando e também como está saindo, né? Caso você queira ler, é só colocar em Start e botão de ligar e desligar, aí você sai. É isso, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei aqui embaixo. Se você é novo, não me inscreve. E ative o sininho para receber os próximos vídeos. Aqui no canal também tem uma playlist aí com vários vídeos desse aparelho aqui. Caso você queira conferir, está aí no canal à disposição. É isso, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.